De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, gente, Justin postou um texto na rede social dele e muitos fãs acharam meio cara dura o que o Justin postou. Eu também achei um pouco. Por quê? Porque a postagem que Justin fez foi falando sobre o que é um relacionamento saudável. E ele aparentemente usou esse texto para tentar mandar um shade para a Selena Gomes. Mas na verdade o texto meio que fala de tudo que ele não foi capaz de cumprir enquanto namorava com a Selena. Não que Selena nunca tenha cometido erros, né? Porque ela mesmo disse que cometeu entrevista ao Zack Zeng, ela falou, né? Ela disse em entrevistas de divulgação do álbum ré que ela não era perfeita e tal. Mas o Justin tentou mandar uma mensagem para ela e acabou mandando para ele mesmo, né? Porque olha só o texto que ele postou. Diz assim, um relacionamento saudável é quando as duas pessoas igualmente trocam os turnos sendo aquele que se levanta enquanto a outra está passando por um momento turbulento onde cada um é capaz de ouvir e dar espaço. onde cada um é ciente o bastante para se auto-checar e não se projetar no outro. E Justin comentou o texto embaixo dizendo assim, isso é super poderoso. E em seguida ainda postou uma mensagem dizendo, Deus sempre diz a verdade. E o JB ainda postou outro texto dizendo o seguinte, olha só. Abre aspas, encontre uma parceira que está trabalhando em seu autoconhecimento alguém que possa sentir que suas emoções mudam e que na turbulência interna irá se prender a si mesma do que projetar sua tensão. Essa parte parece que ele está falando contra quem desabafa suas emoções na música como a Selena faz, né? E o texto que ele postou ainda continua dizendo assim, O autoconhecimento combinado com compaixão irá ajudar a ambos se comunicarem claramente. Não se trata de perfeição, mas se vocês dois estão tentando enxergar a vocês mesmos com honestidade isso irá impactar diretamente seu relacionamento, diminuindo desentendimentos e conflitos. Se ambos desenvolverem o autoconhecimento, isso irá abrir a porta para uma nova profundidade em sua conexão e permitir que a harmonia flua abundantemente na sua relação. Tá aí o texto que o Justin postou, né? Esse texto parece um indicativo de que Justin talvez venha tendo conflitos com a Hayley também. Olha aí, né? Soa ou não soa um pouco hipócrita o que Justin Bieber postou, hein? A gente sabe que o Justin ainda guarda mágoas de Selena Gomez, dela não ter aceitado se casar com ele na hora que ele queria, em 2018. Ele sentia que ela não conseguia o perdoar. Falta de perdão, ele disse ao Zenilow. A família da Selena não aceitava ele, mas o Justin, vocês sabem, não era nenhum santo, né? Durante todo o histórico dele com a Selena. Ele falou que a Selena usou ele por fama, sendo que ela já era famosa desde sempre. A Selena falou que ele a traiu múltiplas vezes. Vocês lembram da treta deles no Instagram em 2016? Que eu, inclusive, relembrei recentemente em vídeo anterior. Então, esse shade que ele, aparentemente, tentou mandar aí para a Selena não colou não, viu, Justin? Parece aquela mensagem da Hailey, dizendo que o amor dela e do Justin não precisa ninguém implorar por amor. Sendo que ela passou a vida toda dela atrás do Justin, até que ela conseguiu casar, né? Inclusive, sendo amiga da Selena e tudo. E Justin casou com a Hailey, né? Dois meses depois de terminar com a Selena, por não ter concordado em dar um tempo. Que foi algo que a Selena pediu, as fontes contaram. E no texto que ele postou diz, né? Onde cada um é capaz de ouvir e dar espaço. Ele fez bem o contrário em relação à Selena Gomes da última vez que eles estiveram juntos. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Eu recomendo que você se inscreva no canal para mais notícias dos famosos. E assista os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final. E eu volto logo, logo, com mais notícias de Justin, Selena, Hailey, análise de letra. Fiquem ligados. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma